Quando pensamos em Marte, geralmente imaginamos um deserto estéreo, um lugar desprovido de vida e cor. Apenas uma rocha grande, solitária e enferrujada que se lança pelo espaço. Durante muito tempo, cientistas acreditaram que Marte era de fato um planeta vermelho. É que Marte tem um talento especial. Quando está longe de nós, ele aparece como um pequeno ponto vermelho cintilante no céu noturno, como uma brasa brilhante em um mar de estrelas. Mas à medida que se aproxima da Terra, ele se torna mais visível. Portanto, sua tonalidade avermelhada se torna mais aparente. Esse fenômeno capturou a imaginação das pessoas ao longo da história, levando a inúmeras especulações e mitos sobre a natureza de Marte. Os astrônomos, é claro, também notaram esse fenômeno. Eles acreditavam que a cor se devia aos vastos desertos cobertos de óxido de ferro ou ferrugem. É por isso que começamos a chamar Marte de o planeta vermelho. Quando a era espacial começou, a NASA e outras agências espaciais passaram a enviar missões a Marte. As primeiras imagens das órbitas também mostravam Marte com uma tonalidade avermelhada. Essa ideia foi ainda mais popularizada por inúmeros filmes, livros e programas de TV. Todos eles nos mostraram essa imagem dramática de Marte como um mundo desolado e inóspito, com nada além de desertos intermináveis e penhascos vermelhos imponentes. No entanto, com o avanço da tecnologia, começamos a enviar veículos orbitais de pouso e rovers para Marte. Spirit, Opportunity, Curiosity e muitos outros. Todos eles são nossos detetives interplanetários. Os orbitadores são os olhos que tudo veem no céu de Marte. Essas naves espaciais orbitam ao redor de Marte e capturam imagens impressionantes do alto. Como um paparazzi cósmico, elas tentam revelar todos os segredos ocultos de Marte. Mas as órbitas podem revelar apenas uma parte. É aí que entram os landers e rovers, os exploradores terrestres de Marte. Esses aventureiros robóticos circulam pelas estradas e caminhos marcianos. Eles se esforçam ao máximo para estudar as rochas, os solos e a atmosfera marcianos. E graças a eles, finalmente descobrimos a verdade. Acontece que Marte é um mundo de contrastes, com uma paleta rica. Imagine estar na superfície de Marte. Em vez de ver um mar de areias vermelhas monótonas, você será recebido por uma tapeçaria de cores de tirar o fôlego. Ao olhar ao redor, você poderá ver dunas de areia que lembram uma deliciosa sobremesa de caramelo, com seus tons quentes que se estendem pela paisagem. Você se depara com vales e planícies que brilham com um brilho dourado, como se Marte tivesse pepitas escondidas de metais preciosos logo abaixo de sua superfície, esperando para serem descobertas por intrépidos garimpeiros espaciais. Seguindo em frente, você se depara com áreas com uma paleta de cores marrom e bronzeada que lembram um safári americano, com tons que remetem à savana africana. Tudo o que está faltando é uma vida selvagem marciana única. E em algumas regiões, você pode até vislumbrar um leve tom esverdeado que acrescenta um toque de mistério à paisagem. Essas cores verdes indicam a presença de minerais no planeta. Todas essas cores revelam a emocionante história geológica de Marte. São o resultado de vários minerais e compostos químicos. Há elementos como olivina, sulfatos e argilas que criam esse banquete visual para os olhos. E, a propósito, nossa ideia de Marte como um deserto entediante também é um mito. Na verdade, suas paisagens são moldadas por antigos canais de rios, vulcões, crateras de impacto e areias movediças. No entanto, há também algo desagradável em todas essas belezas. O fato é que os seres humanos já conseguiram deixar sua marca em Marte, embora ainda não o tenhamos visitado. Pois é, já transformamos o planeta vermelho em um aterro sanitário celestial. Mas, para ser sincero, isso era inevitável. Imagine rovers e landers percorrendo Marte e realizando experimentos científicos. É claro que deixariam para trás um rastro de detritos, peças de naves espaciais descartadas, airbags esvaziados e outras sobras. Agora, o planeta não é realmente inabitado, não é? Bem, pelo menos ele se tornará um tesouro para os arqueólogos do futuro. Mas também serve como uma advertência. Precisamos nos lembrar de sermos responsáveis durante nossa exploração espacial. Portanto, agora sabemos que o verdadeiro planeta Marte é um mundo vibrante e cheio de surpresas. Mas esse não é o único corpo cósmico do Sistema Solar que se revelou mais frio do que pensávamos. Você se lembra de Plutão? Aquele cara que já foi conhecido como o nono planeta do nosso Sistema Solar? Agora o consideramos um dos planetas anões. Pesquisas recentes nos revelaram coisas muito interessantes sobre esse sujeito. Plutão era frequentemente retratado como um pequeno mundo congelado coberto de gelo, como um picolé cósmico. Mas quando a espaçonave New Horizons passou por Plutão em 2015, ela revelou a verdadeira aparência desse planeta. À distância, Plutão parece ser uma mistura de marrom avermelhado e preto carvão. Como se estivesse vestindo uma roupa elegante para um evento cósmico formal. Mas, ao chegar mais perto, você começará a notar uma variedade de cores de tirar o fôlego. Imagine estar em uma planície congelada que brilha como um diamante, com manchas de vermelho carmezim que parecem ter sido pintadas por um artista marciano com talento para o drama. Perto dali, você poderá ver manchas de preto carvão, dando à paisagem uma vibração misteriosa e sombria. Ao continuar sua exploração, você poderá se deparar com regiões que são uma mistura impressionante de laranja, amarelo e branco. E como se isso não bastasse, você também poderá encontrar montanhas geladas que brilham com um toque de azul, criando um brilho de outro mundo que o deixará boquiaberto. Além disso, parece que Plutão não é apenas uma simples bola congelada, mas um mundo dinâmico com belas montanhas. A montanha mais alta de Plutão chama-se Tenzing Mountains e tem cerca de 6 mil metros de altura, quase tão grande quanto o Everest. É como se Plutão quisesse se exibir e provar que não é apenas um nanico na vizinhança planetária. A superfície do planeta Anão também é pontilhada por vastas planícies geladas, que são tão lisas quanto uma pista de patinação. É como se Plutão estivesse nos convidando a calçar nossos patins de gelo e deslizar por sua superfície congelada. Mas a grande surpresa foi quando a New Horizons descobriu que Plutão tem um coração, uma região em forma de coração em sua superfície, feita de planícies geladas chamada Tombog Radio. Quem diria que esse pequeno planeta estranho poderia ter tanto amor? Vejamos também a lua de Saturno, Titã. O que costumávamos imaginar sobre Titã era apenas a ponta do iceberg. Ela também se revelou um país das maravilhas celestiais. No passado, pensávamos que Titã poderia ser uma lua estéreo e desolada, talvez coberta por uma camada monótona de rocha e gelo. Mas estávamos muito enganados. Titã acabou se tornando um dos corpos mais intrigantes e diversificados do nosso sistema solar. Em primeiro lugar, esqueça os cinzas e marrom sem graça. A superfície de Titã é, na verdade, coberta por uma névoa espessa que cria um brilho etéreo alaranjado, como uma névoa mística que dá um toque de outro mundo à paisagem. Titã também tem lagos, rios e até mares. Mas calma aí, não estamos falando de água. Essa lua é muito fria para que exista água líquida em sua atmosfera gelada. Em vez disso, seus lagos e mares estão cheios de hidrocarbonetos líquidos, como o etano e metano, que atuam como o principal líquido dessa lua. Imagine-se de pé às margens de um lago, olhando para o metano líquido batendo suavemente contra a costa rochosa, com um céu alaranjado nebuloso acima. É como uma mistura surreal da Terra e de mundos extraterrestres, tudo em um só lugar. E finalmente, Júpiter, o maior planeta de nosso sistema solar. Muitas vezes, ele é retratado como um planeta laranja vibrante com faixas vermelhas e marrons rodopiantes. Entretanto, na realidade, a atmosfera de Júpiter não é laranja. Ela é dominada por tons de vermelho, laranja, marrom e branco. A missão Juno, da NASA, nos forneceu imagens impressionantes desse planeta. Nessas fotos, podemos ver padrões de nuvens, tempestades enormes e um complexo sistema de cinturões em Júpiter. Na verdade, ele é mais deslumbrante e diversificado do que imaginávamos. Então, aí está, exploradores do espaço. Parece que nossa imaginação pode estar muito distante quando se trata da beleza e da diversidade de tirar o fôlego do cosmos. Portanto, na próxima vez que você olhar para o céu noturno e imaginar como seriam esses mundos distantes, lembre-se de que a realidade pode ser ainda mais surpreendente do que nossos sonhos mais loucos. Tchau, tchau. 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 Tchau.